Afinal de contas, vale a pena criar um canal de futebol aqui no YouTube ou não vale? Dá pra ganhar dinheiro? Qual é a forma certa de criar esse canal? O que pode e o que não pode? Você quer saber toda a verdade? Faz o seguinte, vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alex Leal pra mais um vídeo do canal E hoje quero trazer pra vocês aí, na verdade pessoal, acho que muitos de vocês já me pediram E várias pessoas também vêm até aqui no meu canal, perguntar sobre a questão de vídeos sobre futebol Aqueles vídeos lá que tem muitas vezes lances de futebol, que tem algumas coisas também sobre notícias de times Se realmente esse tipo de conteúdo monetiza hoje no YouTube ou não monetiza E qual que é a forma certa de estar fazendo ele? Bom, então nesse vídeo eu vou explicar tudo pra vocês, tá? Porque assim, vocês tem que realmente tomar muito cuidado com esse tipo de canal Pra vocês não perderem o tempo de vocês Porque se vocês fizerem esse canal da forma, digamos assim, errada, tá pessoal? Porque existe uma forma errada e existe uma forma certa de você conseguir então monetizar ele, né? Então se você não fizer da forma certa, que nem eu vou explicar aqui pra vocês Vocês apenas vão estar perdendo o tempo de vocês, tá? É isso mesmo, tá pessoal? Então esse vídeo vai tirar todas as dúvidas que vocês têm, tá? Se realmente vale a pena fazer, se dá pra fazer, enfim Tudo isso, pessoal, que eu falei até agora, né? Eu vou estar falando isso pra vocês, explicando aqui na tela do meu computador, tá bom? Então fala o seguinte, antes da gente entrar aqui pro conteúdo que realmente interessa a vocês Eu peço sempre a ajuda de vocês, né? Pra estar ajudando aí o meu canal a crescer cada dia mais E eu também poder estar trazendo, então, novos conteúdos, novos vídeos aqui pra vocês, tá bom? Então não esquece, deixa seu like, tá? Se você é novo, tá chegando hoje aqui, se inscreve no canal E também, né, no final, deixa o seu comentário Dizendo se esse vídeo realmente ajudou ou não, beleza? Então assim, ó, sem enrolação, eu vou direto aqui pra tela do meu computador E vou mostrar agora pra vocês como que funciona toda essa parte de canal sobre futebol aqui no YouTube Beleza? Então sem enrolação, bora pro vídeo Bom, pessoal, então estamos aqui, né, já na tela do meu computador Eu vou estar mostrando pra vocês agora qual que é as formas, então De vocês fazerem da forma correta aqui um canal de futebol Pra vocês conseguirem ganhar dinheiro, né, aqui no YouTube Tanto como a indicação, também a indicação de alguns produtos, tá? Então vou estar tirando algumas dúvidas aí das principais, né, que todo mundo tem Se realmente esse tipo de canal aqui, então, ó Eu já coloquei aqui, tá, pessoal, só pra exemplo, tá? Já coloquei aqui, ó, melhores momentos, né, do Flamengo Poderia ser de qualquer time Geralmente são esses canais que a gente mais vê aqui no YouTube, né, de melhores momentos Quando eles passam, então, depois das partidas, né, principalmente aí quando tá Em época de competição, né, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Enfim, qualquer tipo de campeonato aí Eles passam, então, aqui depois pra vocês, né, poderem assistir os melhores momentos, tá? Então, esse tipo de canal aqui, pessoal Antigamente, bem, bem, bem lá no começo, ó Há muitos anos atrás, tá? Não tinha problema de você criar, tá? Eu digo, como assim não tinha problema de você criar? Você podia, então, antes Usar os vídeos, né, no caso Das emissoras que passavam jogos, né? Tanto da Globo Geralmente o pessoal pegava ali Na Esporte TV, entre outros E eles pegavam apenas os cortes Dos gols, né, e colocavam nos seus canais E com isso conseguiu, então, monetizar esse conteúdo, né? E não tinha problema de direito autoral Naquela época, tá, pessoal? De um tempo pra cá, cada vez veio afunilando mais E hoje em dia, tá, pessoal? Esse estilo aqui, ó, de vídeo, tá? Que tem, no caso ali, vídeo mesmo Da partida, isso aí Não dá monetização mais, tá? Então, se você ver aqui, ó Inclusive, antes, quando você colocava Tinha um monte de canal aqui na frente já Que não era canal verificado, né? Esse aqui, no caso, é o Globo Esporte O Globo Esporte é um, né, é um programa de TV E é da Globo Principalmente a emissora que passa Basicamente quase todos os jogos hoje, né? As competições Então, eles têm direito de usar, então, aqui No caso, né, os seus vídeos Suas imagens e tudo mais Então, aqui, se você rolar pra baixo, ó Também é Globo Esporte, ó Então, rola tranquilamente, tá? Agora aqui, você já vê um aqui, ó Futebol histórico, ó Esse aqui, pessoal, provavelmente Esse canal, ó, há três anos atrás Quando ele fez, né, esse vídeo Ele pegou 18 milhões de visualizações Talvez, na época, até tenha Alguma chance dele ter monetizado Por alguma parte, digamos assim, né Do conteúdo Mas, com certeza, hoje Ele já não monetiza mais E o YouTube acaba, então, derrubando A sua monetização Porque não pode estar usando, né Imagens ou vídeos aqui Com direitos, né Das emissoras Então, isso aí é certo Pra dar strike Então, se você baixar, você vê aqui, ó Só tem, realmente, ó Hoje em dia, coisas da própria televisão SBT Esportes, né Que a SBT agora tá passando aí, então Libertadores e tudo mais E você nota Que só tem agora Esses canais Principalmente, né Os canais oficiais Que são verificados, tá Até você vai encontrar Alguns canais aqui Que não são verificados Que nem esse aqui, ó Canal Campeão 178 mil assinantes Aí, se a gente colocar aqui, ó Ele tá pegando jogos Até vou entrar pra vocês verem, ó Jogos, então, aqui, ó Acho que é do Da SBT mesmo, né Quando a SBT passou Eu achei ali a Libertadores Aí, vocês vão me perguntar Uma coisa também Eu tenho certeza Tá vendo, pessoal? Vai aparecer agora aqui, ó Vai aparecer aqui anúncio, tá? Olha só Tá aparecendo anúncio, né? Ó Então, isso aqui é uma das dúvidas Que as pessoas têm Alex Tá passando anúncio Quer dizer que o canal monetiza Não necessariamente, tá, pessoal? Nem todo canal que passa anúncio O canal, ele é monetizado Um exemplo, se você criar um canal novo E o YouTube pode colocar na mesma hora Já um anúncio no seu canal Isso eu já vi em vários canais pequenos Que não tem nem 10 inscritos Passar anúncio Por quê? O YouTube toda hora Ele muda as diretrizes, então Né, dele E ele mudou Agora, acho que foi ano passado Ele já tinha começado Na verdade, né A estar inserindo anúncios Em diferentes canais Se eles são monetizados ou não Então, o único que sabe Se realmente o canal é monetizado, né No caso, é o dono do canal Não tem como a gente olhar Aqui e ver que ele é monetizado ou não Eu, que nem eu falei Por experiência própria Eu posso dizer pra vocês Que dificilmente esse canal Ele é monetizado Porque ele não é nem verificado E ele usa direitos Né, aqui de imagens Da emissora Então, isso aí tá nas diretrizes Hoje do YouTube Que não pode estar utilizando Então, provavelmente Esse canal não é monetizado, né Mas, mesmo assim Ele poderia ganhar Algum valor, assim Digamos, dinheiro aqui Indicando algum produto Alguma coisa Fazendo algum tipo De trabalho de afiliação Que eu já ensinei vocês Inclusive aqui no meu canal A gente tá indicando Algum serviço, produto E com isso Estar ganhando dinheiro Então, esse canal aqui Provavelmente ele não é monetizado Mas, mesmo assim Passa anúncios, tá, pessoal E se um dia foi Provavelmente hoje não é mais Porque o YouTube não aceita Então, esse tipo aqui De canal Eu só vou tirar aqui o volume Onde tem aqui Vai passar aqui os melhores momentos Tudo mais Esse tipo de canal Com certeza, tá Ele não monetiza mais Então, se você tava pensando Em criar um canal Desse estilo assim Eu já falo pra você Não fazer, tá, pessoal Porque você vai tá perdendo Então, aí O seu tempo Então, não vale a pena Você tá fazendo Esse tipo de canal Mas, esse aqui Não monetiza, tá Vamos achar aqui Mais pra baixo Pra gente achar algum Que seja antigo E que ele for Que ele, digamos Seja, né Com selinho Esse que é o Menino Sonhador Esse aqui também Ele já é um canal Que ele tem verificação Provavelmente esse canal Pegou muito Na época também, tá Muito mesmo Visualização Com isso aqui, ó 2 milhões, tá Por ser verificado Mas é um canal antigo E que talvez Possa ter pegado Alguma monetização Então, assim É bem difícil hoje O YouTube realmente Aceitar esses canais Principalmente os canais novos, tá Esses antigos Pode ser, tá, galera Pode ser Que ainda eles peguem Alguma coisa Mas, que nem eu disse Pra vocês É um risco muito grande De você tá vindo aqui Criar um canal desse Gastar todo o tempo Ficar meses lá Colocando vídeos E chegar na hora E não monetizar Então, não aconselho Vocês mais A criar esse tipo De canal aqui, tá Porque não dá certo Agora Eu quero mostrar pra vocês Realmente Qual que é os canais Que hoje monetizam, tá Esses sim Até o momento Estão monetizando E até eu quero mostrar Pra vocês Como é simples fazer Olha só Então, eu vou colocar Agora aqui, ó Notícias Esse canal aqui, galera Esse aqui Ele monetiza Olha só Deixa eu até mostrar Pra vocês aqui, ó Esse aqui, ó Que fala sobre, tá Coisas Sobre os times No caso aqui Esse canal aqui é oficial Jovem Pan Vamos pegar um canal normal Aqui que não foram Os mais conhecidos O All Esses canais assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse aqui, ó Esse tipo de canal Um exemplo, ó Esse aqui monetiza O que que acontece Nesse canal? Esse aqui você pode fazer Se você não tiver vergonha Se você, digamos assim, ó Quer aparecer um pouco mais Nos vídeos, tá Não tem problema, tá Esse aqui monetiza Tranquilamente O que que ele é Então aqui, ó É um canal, tá Onde uma pessoa, ó O que que ele faz? Ele traz aqui notícias, tá E ele vai falando Ele se grava E vai falando Sobre as notícias do clube Provavelmente ele deve Botar alguma coisa Alguma imagem Alguma coisa aqui junto Deixa eu ver se eu acho Ou ele só fala Esse aqui dele só tá falando Pelo que eu tô vendo aqui, ó É só ele falando mesmo Da notícia, ó Ele lê então ali a notícia No site mesmo E ele vai falando O que está acontecendo Com o clube Então tranquilamente Você consegue monetizar, tá E olha só Pega muita visualização, pessoal 15 mil visualizações E ele tem quase 200 mil inscritos Então o canal desse aqui Já consegue ganhar Uma boa monetização, tá Então você também pode Tá criando um canal Desse estilo aqui O outro tipo de canal, pessoal É um canal onde você bota Só imagens, tá E você pode estar usando A sua voz ou não Quero mostrar um Pra vocês aqui também, ó Deixa eu ver se eu acho Algum aqui, ó Esse aqui é com Não é com Com imagens, tá Esse aqui provavelmente Só pega partes ali Mas não vai monetizar Ele até pega muito aqui, ó Muita, muita visualização Mas vai dar problema Na monetização, tá, pessoal Deixa eu pegar um com imagens Eu acho que esse aqui É com imagens, pessoal Olha só Vamos ver aqui, ó Tá vendo, pessoal Esse tipo de canal Que ele monetiza Porque é uma voz, tá Vocês podem ver Que não é uma voz humana Parece, mas não é, tá Eu vou ensinar vocês Aqui, mostrar Como vocês fazem Essa voz aqui Até no vídeo anterior Eu mostrei ali Qual que é a melhor voz Pra criar canal Dark Essa voz é a mesma Que eu mostrei lá, tá Que é a do programa Azuri E eu vou estar mostrando Pra vocês ali também Bem certinho, tá Como que vocês podem Pegá-la também Então esse canal O que ele faz? Ele pega, então, aqui, ó Notícias sobre contratações Sobre o time do Flamengo E ele vai fazendo o que, pessoal? Ele vai pegando Vai botando slides Sobre os jogadores Deixa eu só tirar aqui Dar um pause Pause não, tirar o volume E olha só É só slide, galera Vocês podem ver aí, ó É só slide que ele tá passando aqui Deixa eu só voltar aqui Que eu acabei apertando sem querer Olha só Só vai passando slide, ó Do jogador Que no caso tá vindo pro clube Vai fazendo aquela voz atrás E ele vai falando Esse canal monetiza, tá, galera? Então, esse aqui Que eu aconselho vocês a fazer Aqui vocês podem usar Tanto a voz de vocês falando, tá? Ou vocês podem simplesmente Colocar uma voz Que seria uma voz neural, né? Que aquela voz Não chega a ser robótica Mas esse tipo de voz aqui Monetiza tranquilamente, tá? Porque, inclusive, Eu tenho um canal assim também De esportes Onde eu utilizo essa voz E também eu tenho amigos Que tem também Já estão monetizando Vários canais que eles têm Utilizando essa mesma voz, tá? Então, é muito simples de fazer Aqui, eu até vou mostrar pra vocês Como que seria uma base Pra você criar um canal de futebol Aqui que realmente monetiza, tá? Então, aqui embaixo Outra coisa, pessoal Além da monetização Que você vai ganhar Pelo próprio YouTube Com esse tipo de canal, pessoal Vocês também conseguem ganhar Indicando algum produto Que nem esse aqui, ó Curso Viver de YouTube É um curso, tá, pessoal? Um curso onde ensina, então As pessoas a criarem canais Aqui no YouTube Então, se a gente clicar aqui Quer ver como vai lá Pra parte da Hotmart Ou vai lá pra parte De algum curso, né? No caso, que esse canal Indica, ó Vamos clicar aqui Só pra vocês verem Então, quando for aqui Pra esse tipo de curso Se a pessoa que estiver Assistindo o canal, ó É do Peter, né? Todo mundo, acho que quase Conhece o Peter Aqui, é muito conhecido, né? No YouTube Então, ele tem o curso dele Quando as pessoas vierem aqui Comprerem esse treinamento Dele aqui, galera Vocês, então Que tem o canal de vocês Ganham a comissão de vocês Então, esse canal Ele tá fazendo muito bem Ele tá, além de tá ganhando Pela monetização, né? Que é do AdSense Ele ganha também Indicando um produto E você pode colocar Qualquer tipo de produto aqui Então, vamos lá, pessoal Mão na massa Vou ensinar pra vocês aqui, né? Uma base De como vocês conseguem Fazer esse tipo aqui De canal Que nem eu disse É o canal que monetiza Eu não vou aqui Tá falando pra vocês Aquele outro tipo Ah, pega as imagens prontas Ah, daria, Alex? Pra me dizer Ah, olha Eu acho que É muito difícil Cada vez tá pior, sabe? Essa questão de direitos autorais Tá, mas e aqui? As imagens não tem direitos autorais? Pessoal Geralmente, assim, ó Até esse momento, tá? Até esse momento Me corrijam Talvez se eu tiver errado, tá? Mas até onde eu sei Até esse momento Imagens, tá? Quando você não utiliza Nenhum logo É, digamos, da emissora Alguma coisa assim Ainda está passando Então, provavelmente Se você fizer um canal assim Também não vai ter problema, tá? Que nem eu falei Já tem outros canais aí Que estão rodando E estão monetizando tranquilamente Então esse aqui É o melhor caminho Nesse momento Pra vocês fazerem Um canal de futebol Que realmente dá certo, tá? Tem outras ideias também, né? Pessoal, você tem que usar a imaginação Alex, posso fazer apenas Sei lá Eu boto uma imagem parada Estática Um exemplo Da bandeira do clube E eu só vou falando Das notícias Pode Você pode apenas Só aparecer também E ler alguma coisa Pode também Enfim, você vai criar O estilo que você quiser Lembrando A única coisa que não pode, galera Realmente É usar vídeos, tá? Vídeos de gols Coisas assim Que já tem direitos autorais E não se complicar E também tomar cuidado Com as músicas, tá? Se vocês quiserem Botar músicas no fundo Tá no fundo aqui, né? Usem músicas Sem direitos autorais Então dos próprios Programas de edição Ou procurem aqui no YouTube No próprio YouTube Tem a biblioteca Que você baixa as músicas Sem direitos autorais Porque assim Imagina Eu fico pensando Você gasta seu tempo Fica lá 3, 4 meses Criando o canal Colocando lá conteúdo, né? Criando vídeo todos os dias Enfim, o tempo que você tiver E vai chegar na hora De pedir uma monetização lá E vai ser negada Por quê? Porque usou música Com direitos autorais Ou usou, no caso, vídeos Então você imagina Pô, é muito chato isso aí, né? Então eu não quero ensinar Vocês aqui uma coisa Que não funciona Eu quero ensinar realmente O que dá certo, tá? Então agora o que eu vou fazer Com vocês aqui Eu vou dar uma base De como vocês poderiam Criar, então No caso aqui Esse canal de futebol, né? A primeira coisa É a voz, né? Vocês tem que ter então Uma voz Pra vocês fazerem Essa questão ali Da gravação, tá galera? Então gravação da voz No vídeo anterior, tá pessoal? Inclusive vou deixar ele aparecendo Aqui, ó Vai estar aparecendo aqui Em cima Na direita Na esquerda Aqui, né? Enfim Onde eu ensino, tá? Como você pegar essa voz Aqui e conseguir ela Gravar essa voz aqui Que se chama Programa Azuri Você consegue gravar A tela aqui Ou gravar só o áudio Extrair o áudio Aqui dessa voz E depois você vai estar Colocando lá dentro Então Do seu editor, tá? Então assista um vídeo Que tá aí anterior também Depois que acabar esse Pra vocês entenderem melhor E ainda como vocês conseguem Pegar aqui Aqui então Eu só vou dar uma base Pra vocês Eu vou pegar aqui O Antônio Que é uma voz neural Muito próxima da humana Pessoal Então aqui vocês Iam colocar Sobre Qual que é a notícia Digamos, né? Sobre algum time Vamos colocar que você Pegou lá a notícia Do Flamengo, tá? Alex, mas como que eu Encontro essas notícias? Muito simples, tá? Abre o Google aí E bota assim, ó Ó Flamengo, tá? Vocês vão ver como é simples É só vocês virem aqui, ó Flamengo Colocou ali, ó Flamengo Ou qualquer outro clube, tá pessoal? Aqui é só exemplo, tá? Vocês podem fazer de qualquer clube aí Ou de vários clubes Fazer um canal Só de esportes Um canal Falando de todos os clubes Ou de clubes específicos Como vocês acharem melhor Todos dão certo, tá? Você só vem aqui, ó Bota Flamengo Vem aqui em notícias, ó Então aqui vai ter várias notícias A FIFA limita empréstimo De jogadores Tal, tal, tal Ó o jogo treino Então, ó Tem várias coisas Alex, como que eu posso Pegar uma notícia dessa? Você vai entrar, então Aqui em um desses canais Nesses sites, né? E você pode ler O que eles estão dizendo E escrever alguma coisa Com essas palavras, tá? Ou se você quiser Digamos, copiar Esse caso aqui, né? Alguma parte do texto Eu não indico você Copiar totalmente ele Mas vocês podem Reescrever esse texto, tá? Usando, então, aqui Uns programinhas Que tem pra reescrever Até eu vou deixar aqui Pra vocês também ali Vai tá aqui embaixo, tá galera? Dizer assim, ó Links importantes Ali vai tá alguns Algumas coisas que eu deixo ali Quando eu faço os vídeos, tá? E ali vai tá esse Esse programinha, tá? Tanto aqui do Azuri Quanto também Esse aí que eu tô falando Pra reescrever o texto Então ele não fica Uma cópia, né? Diretamente do site Então vamos colocar aqui Pessoal Só essa partezinha aqui Só pra dar um exemplo, tá? Você veio aqui no site De notícias Pegou aqui, ó Tá vendo? Veio aqui, ó Copiou, tá? Copiou aqui Aí você vai vir aqui Vai abrir uma nova aba, ó E vai pegar Esse programinha aqui, ó Eu já vou deixar ali, tá? Só pra vocês Não se preocupe com o nome, tá? É só vocês clicar No link ali da descrição Que vocês vão ter acesso Diretamente a ele, tá bom? Então aqui, ó Deixa ele só abrir aqui, galera Eu vou mostrar pra vocês Como vocês vão fazer Então, lembrando Vocês pegam a notícia Que vocês querem Copiam o trecho Dessa notícia, tá? Vamos ver se ele não Abriu ainda ali Aqui, ó O que que ele faz? Ele reescreve automaticamente O texto Então com isso aqui Você não vai ter um plágio Digamos assim, né? Não vai tá fazendo um plágio Do texto Você vai vir aqui Vai colar ele aqui, ó E vai vir simplesmente Aqui, galera Reescrever Então ele vai reescrever Esse texto com outras palavras Então não vai ser uma cópia, tá? Vai ser um texto Muito próximo do original Mas vai ser mudado Algumas palavras Então aqui, ó Que nem aqui, ó Desde... Só pra vocês terem um exemplo O que diz aqui, ó Desde que acertou com o Flamengo O técnico Paulo Souza Não escondeu o ânimo Para comandar a equipe Aí como que ficou aqui Depois que a gente fez Essa... Reescreveu aqui, né? Desde que assinou com o Flamengo Já mudou a palavra Não foi, acertou Então ele vai mudando os verbos Assinou Tudo mais, ó Então liderar o time E aqui diz aqui Comandar, tá vendo? Então você vem aqui Copia, tá? Agora você veio aqui Deixa eu só copiar então aqui Essa parte do nosso texto Copiamos aqui Deixa eu ver se ele pegou Ou se você pode Diretamente copiar aqui, ó Tá vendo? Quando ele dá o cliquezinho Ele vai ficar branco É porque ele copiou, tá? Aí você vem aqui no Azuri E cola aqui, ó Ele já vai estar pronto E agora a gente vem aqui E dá o reproduzir Que agora você consegue então Escutar, tá galera? O que ele vai estar falando Deixa eu ver aqui, ó Então pessoal, é simples É só você fazer isso aqui É só você fazer isso aqui Pegar toda a notícia lá Transformar ali em texto E fazer a leitura aqui no Azuri Lembrando o vídeo anterior ali Que eu fiz, tá? O último vídeo Eu ensinei como você fazer isso aqui Bem detalhadamente, tá? Então dá uma olhadinha ali também Alex, mas eu não sei nem criar, cara Um canal Nunca criei um canal aqui no YouTube Então faz o seguinte Eu vou mostrar novamente pra vocês Vai aparecer outro cardzinho aqui, ó Uma imagem de um vídeo Onde eu ensino do zero, tá? Pra você configurar qualquer tipo de canal Então se você nunca criei um canal Assiste esse vídeo também aqui no final Desse aqui, tá pessoal? Onde eu ensino todo um passo a passo Pra configurar o seu canal completo, tá pessoal? Do zero mesmo, tá? Até deixar um canal que fique realmente aceitável E que você vai conseguir então Tá colocando vídeos e monetizar ele, tá bom? Então depois assistam ali também Então depois que você fizer Essa parte aqui do Azuri, né? Você gravou aqui no caso o vídeo, né? O áudio Você vai vir então, né? Pra essa parte aqui, galera Então vou tá entrando aqui, pessoal Só pra dar um exemplo No Camtasia, tá? Que é um programa que eu utilizo aqui Pra tá fazendo então, galera Aqui as minhas edições dos meus vídeos, tá? Então como que eu vou fazer? Aqui vamos dar exemplo Que eu já gravei aqui um áudio, né? Não é o áudio, no caso aqui Do futebol É apenas um áudio aqui Que eu tô gravando esse vídeo pra vocês Então vocês vão vir aqui O áudio vai aparecer aqui, ó Tá? Quando vocês fazerem o download Dei lá, seguindo aquele passo a passo Que eu mostrei pra vocês Vocês vão tá trazendo ele então Aqui pra dentro, né? Do gravador aqui Do editor, no caso do Camtasia, né? Ou do editor que vocês tenham Que vocês trabalham, tá? Não tem problema Pode ser qualquer tipo de editor, né? Eu tô falando Eu uso o Camtasia Porque já faz tempo que eu trabalho com ele E pra mim facilita bastante, tá? Então o que você vai fazer? Ele vai tá aqui, tá, pessoal? Você vai arrastar ele aqui pra baixo, ó Isso aqui é apenas o áudio, tá? Até peço desculpas, galera Se estiver travando alguma coisa Porque eu tô gravando tudo junto, né? Dois gravadores juntos aqui Vocês ficam um pouco pesados Vamos colocar então Que isso aqui fosse o áudio, né? Que a gente falou ali Sobre o clube Como que você vai vir e pegar então Aqui no Google? Você vai vir agora E vai pegar imagens, ó Sobre o jogador Vamos colocar lá Um jogador do Flamengo Exemplo, o Gabigol Gabigol Aí você vai vir aqui, ó Pegar do Gabigol, né? Se fosse uma notícia Sobre o Gabigol Você iria vir aqui, pessoal Muito simples Vem aqui, ó Imagens, tá? Ó Vamos lá Opa Acabou aumentando aqui A minha imagem aqui sem querer Deixa eu só Só diminuir aqui, pessoal Senão vai ficar muito grande Que tá tapando a tela Só diminuir um pouquinho aqui Aí tá, beleza Então aqui Você vai vir e vai pegar Uma imagem do Gabigol Sempre aconselho vocês Vem aqui antes em ferramentas Pessoal E pegar uma imagem Do tamanho grande, tá? Porque assim fica mais fácil E também ela tem uma resolução maior Na hora de você Tá editando seu vídeo, tá? Vem aqui, ó Grande, tá? E agora você pode vir aqui E pegar, ó Digamos, eu vim aqui nessa imagem Peguei aqui do Gabigol, né? Ó Peguei essa imagem aqui Clico com o botão direito E salvo aqui a imagem No meu computador, tá bom? Então depois que vocês fizerem Isso aqui Ou salvarem essa imagem Pessoal Vocês vão entrar lá No editor de vocês E vão carregar a imagem Com o texto, tá? Então isso Vocês vão unir Colocar a imagem O texto e depois vão juntar Durante toda a notícia Pessoal Conforme que vocês forem falando Digamos, ah Vão falando sobre Outros jogadores Enfim, vocês vão colocando Mais imagens, tá? Vão salvando mais imagens Então aqui eu só vou salvar Aqui, ó Nessa minha parte Aqui, ó Do downloads mesmo, né? Só como exemplo Pra dar um exemplo pra vocês Deixa eu só salvar aqui, galera Tá dando uma travadinha aqui, ó Deixa eu só vir aqui Vou salvar Deixa eu ver Pode ser em downloads Ou vocês podem fazer uma pasta Escolher uma pasta pra vocês Um exemplo, ah Vou colocar aqui A pasta só sobre o Flamengo Beleza Eu vou colocar aqui Na pasta dos meus documentos Eu vou colocar aqui Nessa aqui mesmo Que é documentos Aqui, ó E vou salvar aqui Só pra dar exemplo, tá? Então eu vim aqui Salvei aqui, ó Beleza Vou vim e vou pegar Outra aqui como exemplo Tá, galera? Pra vocês verem Como é simples, ó Venho aqui Peguei outra imagem aqui Vim aqui salvar imagem Mesma coisa, tá? Vim aqui agora também Vim aqui Salvo Beleza E agora eu vou lá Pro meu editor, ó Então, pessoal Vou vim aqui, ó No maisinho, tá? E vou importar as mídias E vou pegar lá a imagem, né? Que eu fiz lá do Gabigol Então tá uma aqui Vou pegar a outra aqui, ó Deixa eu ver Onde é que ela apareceu aqui Vem aqui, ó Beleza E aqui então Tá minhas imagens Pessoal, as duas, tá? Então eu vou baixar elas aqui, né? Vou colocá-las aqui embaixo Bem tranquilo, tá? E aí o que a gente faz? Aqui vai tá o áudio de vocês, né? Aqui embaixo o áudio do... O áudio ali da... Do caso da notícia, né? E vocês vão botar pra rodar, tá? Pessoal, no caso eu só vou tirar aqui Porque na verdade nem é o áudio Do futebol que eu fiz esse aqui, tá? Esse aqui é apenas Que nem eu falei pra vocês É o que eu tô gravando Esse vídeo aqui pra vocês mesmos Mas eu vou dar um exemplo, tá? Só pra vocês verem como funciona Então olha só Aqui estaria então, né? A nossa imagem, né? Uma das imagens, tá? Do... Do Gabigol E aqui outra imagem, tá? Então a gente só vai regular Isso aqui certinho Dentro do quadradinho do editor, né? E aqui vamos colocar Que tivesse a notícia, né? Então aqui embaixo O áudio seria sobre a notícia E o que é que vocês iam fazer agora? Então aqui tudo pronto Vocês iam vir aqui, né? E dar o play e ir ajustando Conforme o áudio Que eles estivessem falando Vocês iam colocar as imagens Eu vou dar só um exemplo Lembrando que não é coisa Sobre futebol, tá? Só vou dar o play E vai sair outra coisa Da chamada desse vídeo Aqui pra vocês Olha só Entenderam, pessoal? Então aqui, ó Aqui, né? No caso seria a notícia, né? Falando sobre notícia E as imagens começariam a aparecer Então, pessoal Essa é a melhor forma, tá? De você fazer um canal Aqui no YouTube E conseguir realmente Ganhar dinheiro Através, então Desse tipo de canal de futebol Não existe outro no momento Infelizmente Se você fizer Que nem eu falei Você pode correr muito risco De levar um bloqueio De perder o canal Sem falar que você vai gastar muito tempo Então essa forma aqui É a melhor forma, tá, galera? Que você poderia também Colocar uma música Se quiser Você vem aqui em biblioteca Vem aqui também Em faixas musicais Tá vendo? Aqui no próprio No próprio aqui Cantásia, tá? E você escolher uma música Aqui e colocar aqui embaixo Que ia tocar normalmente, tá, pessoal? Então, assim, ó Não tem muito mistério, tá, pessoal? É bem simples Você fazer isso aqui Lembrando Você tem que vir, então Sempre no Google Pegar uma notícia, né Sobre o clube que você quer Você tem que depois, então Pegar imagens, né Também sobre O jogador Enfim, ali que você vai estar falando E sempre reescrever o texto Pra não ficar um plágio, né Sobre o conteúdo que você quer, tá? Logo após isso, então Você vem no seu editor E faz aqui Aquela edição Que aí no canal, pessoal Tem muito e muito vídeo Que eu ensino a editar aqui, tá? Então é a mesma coisa, tá, pessoal? Não é diferente Vocês vão fazer realmente Aquele passo a passo Que eu sempre ensino Nos outros vídeos aqui Só que vão estar utilizando Dessa vez Você vão estar utilizando, então Aqui as imagens dos jogadores, né? E dando as notícias dele Lembrando, então No vídeo anterior Eu ensinei isso aí Basicamente A como fazer isso aqui Só que É uma parte mais detalhada, né Mostrando ali Principalmente a questão do áudio, tá? Então, galera Aqui é uma das opções Que tem pra você Tá criando o canal de vocês E tá ganhando dinheiro Lembrando que vocês Dessa forma Vocês podem Além, tá De ganhar dinheiro aqui Que nem esse canal aqui, ó Que é o canal do Notícias do Flamengo hoje Você também coloca Um link de afiliado aqui, tá, pessoal? Com isso aqui Você ganha dinheiro, tá? Alex, mas eu nem sei O que é um link de afiliado Nunca vi isso aí Como que eu vou ganhar dinheiro Com indicação? Fala o seguinte Aqui embaixo, tá? No primeiro link da descrição Eu vou deixar o meu treinamento Mini curso gratuito, tá? Onde eu ensino Como que hoje eu trabalho Aqui na internet Que é uma das formas, né? Que eu utilizo O YouTube também É colocar, então Os links de afiliado Que é trabalhar Como afiliado digital, né? Dentro do mercado Do marketing digital também Então, nesse treinamento Eu ensino várias formas De você ganhar dinheiro Aqui na internet E o melhor É totalmente gratuito, tá? Então, fala o seguinte Vai aqui embaixo Te inscreve Se você realmente Quer aprender de verdade A como trabalhar na internet E ter ganhos aqui, né, pessoal? Todos os dias, beleza? Então, galera O vídeo de hoje Realmente era isso, tá? Eu espero realmente Ter ajudado vocês Ter tirado essas dúvidas, tá? De vocês E qualquer coisa Que você tiver alguma dúvida Qualquer coisa mesmo, tá, pessoal? Deixa aqui nos seus comentários Que eu vou ter o prazer De ajudar todo mundo, tá bom? Então, o vídeo de hoje era isso Até um próximo vídeo Tamo junto Valeu Fui! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.